E aí, pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3.2. Hoje pra mais um vídeo. Tá chegando agora, bem-vindo. Te inscreve, deixa o like, bota o sininho pra acompanhar tudo que a gente vai publicando aqui no canal. E tu que já nos acompanha, bem-vindo de volta, galera. E hoje, pra quem conhece o canal, eu vou falar daqueles jogos que eu adoro. Eu vou falar sobre esse cara aqui e as suas variações, como, por exemplo, Terraform Mar, o jogo de dados, né? Terraform Mar, pra quem acompanha o canal, sabe que é um dos meus jogos favoritos. E eu joguei já as três versões, esse aqui, o Ares e o Dados. E hoje eu resolvi fazer um vídeo assim, será que vale a pena ter mais de um Terraforming? Não vale? O que um agrega, o outro não agrega? E eu vou falar um pouquinho de cada um deles e vou dar a minha opinião, dizendo o que eu acho, se realmente vale ter mais de um ou não. Então, vamos lá, vamos ver o que eu acho sobre ter ou mais não versões de Terraform Mar. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos. Muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Muito bem, pessoal, então eu vou começar falando desse cara aqui, ó, o Terraform Mar, que é um jogo base, né? O meu querido, do meu coração aqui, eu adoro demais esse jogo. É um dos jogos aí que, vamos dizer assim, conquistaram o meu coração ao longo dos anos do hobby. É um jogo que eu tenho uma meta na vida, que é vencer a Ana, minha esposa, porque eu ganhei dela uma vez, foi a primeira vez que a gente jogou, nunca mais ganhei dela, quando a gente joga em dois, e já perdi por um ponto, dois, mas não tive mais vitórias. Galera, o Terraform Mar, isso pra mim, é aquele euro de gerenciamento de recursos ali, que faz toda a rodada, tu não tem, tu nunca vai ter recurso suficiente pra fazer tudo que tu quer, então tu tem que tomar, sim, decisões difíceis, e eu gosto muito disso nos euros, né? Aqueles que te dão vários caminhos pra seguir, mas as decisões ali são bem difíceis, né? Tem aquele gerenciamento de cartas na mão, eu sei que tem pessoal que critica o Terraform Mar, que realmente é um desafio do jogo. Por exemplo, aparece lá uma carta pra ti no início, ah, coloque um animal nessa carta para ganhar tantos pontos ao final do jogo. E aí tu tem que conseguir uma carta que gere animais, e às vezes isso não vem realmente. Mas eu acho que é um desafio do jogo ali, tu saber manejar as cartas no momento certo pra combar elas. Então, eu acho ele muito legal, tem que tomar administração de recursos, aquelação de tu produzir no final do turno aí vai ser os recursos que tu vai ter na próxima fase. O controle de área ali, né? Não é meio um controle de área, mas o posicionamento das peças no tabuleiro ali, que tu vai pontuando, né? As florestas, as cidades, a cidade adjacente à floresta ganha ponto. Quando tu bota os oceanos, a cidade adjacente ao oceano também ganha dinheiro. Então, ele tem muita coisa, né? Tu tem muita opção de ação e aquela coisa, tu vai fazendo ação, vai fazendo ação, até não poder fazer mais, e passa a vez. Então, é um jogo, assim, que pra mim não entrega muito, ele tem essas questões de ter muita carta, que o pessoal critica, mas pra mim isso passa batido de tão bom que eu acho o jogo em si. Então, assim, pra quem tá vendo o vídeo agora, realmente é um jogo que eu gosto demais, por isso que eu resolvi falar das outras versões. Bom, vou começar falando agora da Expedição Ares. Sendo direta, foi o que eu menos gostei dos três, foi o Ares. É um jogo bacana? É, ele tem aquela pegada mais card game. No Ares, a gente tem dois baralhos, o baralho de ação e o baralho normal de cartas. Então, no início da rodada, os jogadores escolhem uma carta de ação e baixam. Todas as cartas de ação que foram baixadas, todos fazem ação, mas quem escolheu faz com bônus. Ao melhor, estilo Race for the Galaxy, essa ação. E até o pessoal compara os jogos, eu acho que a comparação acaba aí. É só porque tem essa mecânica muito parecida de escolher a ação e o pessoal poder fazer ela, todo mundo e alguns com bônus. Eu acho que é só a única comparação que tem neles isso. Já vi gente reclamando desse caso de ter dois baralhos, tem o baralho de ação e depois o baralho de cartas pra ficar gerenciando. Realmente tem que ficar trocando eles. Não é algo que me incomodou tanto. O jogo é legal? É, ele é um jogo mais voltado nas cartas. Eu achei que a questão do tabuleiro dos oceanos, eu achei que ficou muito simplista ali, porque não tem mais aquela de botar cidade no tabuleiro e floresta. Tu simplesmente ganha as florestas e tu vai virando as fichinhas de oceano. Sinceramente, não achei que talvez nem precisasse ter o tabuleiro. Sei lá, não sei. Eu achei que ali se perdeu muito do jogo, né? Tem um tabuleiro de gerente a menos recursos, que é bacana, é bem melhor que o do jogo base, já em dupla camada e tudo mais. Mas assim, é um jogo legal? É. Mas assim, eu acho que ele dá um pouco da vibe do outro, acho que a questão das cartas é muito mais parecida do outro do que o de dados, mas aí ele perdeu muito a questão do mapa, que eu acho que eu gosto bastante. Então acabou que, ah, eu tinha ele e joguei algumas vezes e eu pensava, ah, jogar o Ares ou jogar o Terraform Mars? Bah, prefiro então jogar o Basin, né? O tempo é um pouco menor, mas não é tanto assim. Então, gostei do Ares? Gostei. Não é um jogo ruim, mas assim, passei ele. Então, já estão vendo aí que eu acho que não vale a pena ter os três, né? E agora, há pouco tempo, eu tive a oportunidade de jogar o Terraform em um jogo de dados, peguei o emprestado com a minha amiga Vanessa. Valeu, Vanessa. E aí ela me emprestou o jogo, estava novinho, coloquei na mesa e aí, gente... Aí eu caio nas graças da Ana também. Qual é a jogada do dados? O dados simplifica a questão dos recursos. Então, tu vai rolar dados, vai produzir dados, tu rola os dados e ganha os recursos. E ele tem uma manipulação de dados muito bem feita. Então, o que rola aqui, né? Tu tem uma fase, tu faz duas opções de ação na tua vez. Ou tu faz a ação de produção, que tu vai produzir, tu vai pegar os dados, aí tu pode descartar cartas pra comprar mais, pra ficar até com os cinco na mão. Tu rola os dados e os dados tem... Cada dado tem três ícones. Um, acho que são três fáceis, o outro são duas e o outro é uma fáceis. Então, o que tu tem mais chance de ter é os médios e os difíceis. E a outra ação que tu faz é a ação de... A fase de ação mesmo, onde tu vai poder baixar cartas ou realizar ações das cartas. E aí, tu tem a ação suporte e tu tem a ação principal. Tu faz uma suporte e depois você vai fazer a principal. E essa suporte é legal, porque ou tu compra dado, ou tu pode descartar um dado pra mudar a face de outro dado pro que tu quer, ou tu descarta um dado pra pegar duas cartas. E as cartas que tu baixa, aí depois tu pode baixar cartas, né? Aí tem a ação de baixar cartas, tem as mesmas ações de gastar três dados, por exemplo, de... Quatro dados de florestinha pra botar uma floresta no tabuleiro, ou três águas. Agora não é três águas pra botar um oceano. Então tu tem várias ações principais e tu ainda pode baixar cartas que te dão ações livres, que seriam essas, e ações principais. Então, o gerenciamento dele ficou muito legal, a questão dos dados. Apesar de ser rolagem, tu tem uma manipulação muito boa ali. Achei bem legal isso. Às vezes tu vai ter que fazer uma jogada a mais só pra manipular os dados pra na outra poder construir, porque tu pode fazer duas ações suportes. Tem o tabuleiro, onde tu bota ali os oceanos, tu bota a floresta, tu bota a cidade, tu bota os outros ícones. Então aquilo ali que eu gosto do jogo não se perdeu no dado. Então o jogo me agradou bem mais, e a partida dura assim, 50 minutos em dois jogadores, por exemplo. Acredito que mais jogadores, eu joguei ele só em dois, tá? Mas eu acredito que mais jogadores não vai durar isso, porque agora é dois índices de terraformação. Acabou dois índices de terraformação, cada um joga mais uma vez, jogo pronto. Acaba que o outro índice tá quase no final quando acontece isso. É muito difícil não ser assim. E aí, esse jogo me agradou mais que o Ares. Eu achei ele mais assim, aquela pegada assim, ah, quer um jogo mais simples? Tá, então pega esse aqui, mas ele vai tirar menos coisas do outro, e ele vai funcionar mais rapidinho, a gerência abençoa recursos ali, achei muito bacana essa ideia dos dados, o jogo é bonito na mesa, me agradou demais o dados, a Ana também adorou, inclusive, acho que vou ter que comprar um agora, vou ter que comprar dois. Ela até falou, ah, será que vale a pena ter os dois? Eu disse, ah, o tempo, assim, de setup e tudo mais, o jogo realmente é bem menor. Então, eu acho que é alguma coisa que provavelmente vai valer a pena ter os dois. Então, falando um pouco o que eu achei, vocês veem que o Terraform Mars é o meu querido, não adianta. E gostei muito do dados. Gostei do Ares, mas não tanto. Então, assim, se tu vai comprar mais de um Terraforming, eu digo assim, começa por aqui. Ó, uma coisa, demora, mas... É um pouco mais difícil ver com quem tu vai jogar, obviamente. Agora, se tu tá afim de apresentar pra alguém um euro diferente, com gerenciamento de recurso bacana, começa com esse aqui, que esse aqui é bom pra isso, assim, ah, quero apresentar aqui pra uma pessoa que não tá tão acostumada. Ah, vamos conhecer o jogo. Ah, depois ele tem uma versão mais complexa. Daí eu já iria pra esse daqui. Então, assim, eu acho que eu vou ficar comprando um... Acaba comprando um dados pra mim, porque, assim, ah, não temos tanto tempo, estamos afim de jogar, vamos jogar ali. É um jogo muito bom, né? Gostei bastante. Então, ter os três eu acho que não vale. Não vale, eu acho que ou tu fica com o principal e mais um, ou, de repente, tu quer uma coisa mais leve com o dados, assim. Eu, particularmente, como falei já mais de uma vez nesse vídeo, o Ares eu não achei tão legal, gostei, mas não achei o bicho. Mas eu acho que o dados entrega bastante coisa, assim, sem perder a essência do jogo. Então, minha opinião, vale a pena ter os três? Não, acho que não vale. Se eu tivesse que escolher um, eu não troco o base por nada. Agora, se tu quer uma coisa mais simples, mais rápida, eu iria no dados. Dá pra ter o base e o dados? Acredito que esses dois encaixam bem na coleção. Acho que daria pra manter os dois. Certo, galera? Então tá aí minha opinião sobre os Terraform Mars, jogos que eu gosto muito. Já tem bastante material dele aqui no canal, o meu do Guerra. Então, deixa teu comentário, vê o que tu acha. Tu concorda, não concorda? Acha que eu falei um monte de besteira? Deixa nos comentários aí que a gente responde pra vocês. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.